A CIDADE NO BRASIL Aquele jogo, aquele jogo que me deixou possuído pelo demônio, amigos, vocês não viram passem, vejam, ficam no canal, gravadinho o último jogo de draft em que o Silvio foi eliminado mas de salientar o que é, salientar que o Silvio vai juntar coins e quando tiver as 15 mil moedas, vou voltar ao draft caguem na química, fica prometido, pelos vossos comentários vocês pediram, o Silvio vai tentar fazer isso no próximo na próxima sexta-feira, não sei se consigo engarear fundos até lá, mas se não conseguir na próxima semana, certamente haverá outra vez, draft amigos, já viram o novo FIFA já viram imagens o Silvio meteu no Facebook, é que eles ainda não viram e por um método, vamos ter um modo de carreira FIFA 17 no canal do Silvio, na estreia de FIFA na próxima temporada de FIFA, em setembro amigos, 30 de setembro saem o novo FIFA por isso, eu conto com vocês e vamos continuar com a nossa azia e vitórias espero eu, que o canal do Silvio é um pouco de um misto de muita azia, mas ao fim e ao cabo também pôs muita glória e de facto agridoce agridoce parece-me bem hashtag agridoce parece-me bem amigos, divisão 2 voltamos à segunda divisão pois é, se eles já tem aqui uma vitória e uma derrota vamos ver se temos futebol para voltar à primeira amigos e um dos grandes passos que isso pode ser pode se tornar possível é na mudança de tática amigos, se eles andavam a jogar com o 4-1-2-1-2 e a coisa não resultou na primeira divisão não resultou eu também não andava a jogar bem a tática às vezes é uma desculpa amigos é uma desculpa a bem dizer mas o Silvio Mal pôs a mudei a tática que conseguiu a jogar aqui a primeira vitória na segunda divisão é um jogo muito mais fácil e tipo está bem segunda divisão e tal e tal mas pronto amigos vamos ver vamos ver vamos ver o que é que dá o 4-3-3 entre parênteses a tática 4-3-2-2 sem químio 81 do overall amigos vamos voltar aqui liga portuguesa se ele vai tentar fazer aí umas coinsitas para voltar ao draft mas para isso temos que juntar dinheiro melhor que vencer um jogo ou que não segunda divisão não há não há não há não há vamos ver se ele avança com esta situação sim ou não amigos e é isso o FIFA 27 promete modo de carreira épico ele aqui a apresentar uma equipa da liga alemã bastante forte ele diz o atras um pouco mais fracos mas muito rápido Vidal Müller e Thiago Thiago Alcântara acho que é isso Ribéry Abu Mayang e aquele extremo direito não sei se é o Mustafi se é o outro ok se vocês não têm os fones vocês que talvez já repararam nisso se vocês esqueçam da situação amigos estamos a começar a semana para aqueles que estão de férias já sabem tem vídeos no canal todos os dias ao meio dia no canal do Silvio tenham lives às sextas-feiras e fiquem atentos que vai aparecer lives extras poderá aparecer a meia da semana bastas para isso estar atento às redes sociais Facebook vocês têm aí na descrição tudinho a maneira de não perderem nada eu não quero avançar vamos ver em todas as equipas e eu vou aqui escolher a tirar as dúvidas em relação ao outro ao extremo direito dele Belarabi o Belarabi é o extremo do by Leverkusen veio aqui a Alvalade este ano se você for lá ver o jogo vamos lá embora não estou no jogador amigos não sei se vocês têm acompanhado o World se vocês têm acompanhado muito tenho acompanhado vários jogos e estou a gostar estou a gostar as equipas favoritas têm ganho com maior ou menor dificuldade a Espanha a Alemanha entrarem a ganhar e a mostrarem que estão cá para discutir o título lá está como se tinha dito como principais favoritas aliás as principais favoritas têm ganho no jogo sinceramente para quem tem apostado no placar se apostar nas favoritas quem apostou nas favoritas certamente andou aí a ganhar dinheiro já na Copa América amigos isso não se não se tem visto aliás olha o Bumengo vai já fugir que eu já não vou agarrar que grande defesa de Casillas ia já levar um na Copa América Brasil eliminado muita atenção Brasil eliminado aquele golo com a mão amigos vídeo-árbitro só tenho uma palavra para isso vídeo-árbitro Bruno Carvalho fala amigos não é só ele que fala é certo há mais gente que quer isso mas é de facto uma luta que o presidente do Sporting vem vindo a falar e se convidou o árbitro facilmente aquele golo era ou era aquele lance era ajuizado de uma forma correta o árbitro perdeu cerca de 3 minutos e qualquer coisa a discutir com os seus assistentes e depois chegar à conclusão errada é brutal amigos é inadmissível nos termos que correm o basquete já mudou o tênis já mudou o rabi já mudou o futebol americano não sei amigos novas tecnologias tem que ser o futebol não pode ser retrógrada e tem que olha a sério olha não vai à bola não é que o oito não me deu o jogador amigos não me deu o jogador aaaah o manhã não vai chocar muito mais vem-se medo oh oh o mulher oh assim não tinha que tocar nele meu é incrível amigos é incrível como é que é certo também amigos aquele Dunga não é treinador para o Brasil isso aí pode vir lá quem quiser discordar do Silas mas pela minha opinião aquele treinador não é treinador para o Brasil nem aqui nem na China não sei qual é a vossa opinião mas é incrível ele não mete o Jonas como é que ele quer marcar golos porque tem um jogador que é é facílimo para ele e mostrou isso tem mostrado isso do Benfica é uma facilidade incrível eu não percebo juro que eu não consigo perceber pois a cena de não convocar Marcelo só tem uma explicação que é a mesma de Neymar que é querer levá-lo aos Jogos Olímpicos mas certamente Dunga não será o treinador do Brasil nos Jogos Olímpicos só se a Federação Brasileira estiver louca aliás os adeptos brasileiros não vão deixar que isso aconteça e se vocês tiverem algum adepto brasileiro escrevam aí nos comentários o que vocês têm achado certamente terão de acordo com o que o Silvio está a dizer aliás não é preciso dizer brasileiro o Silvio se como sinceramente torce sempre pelo Brasil nestas competições que Portugal não entra e custa-me ver o Brasil desta maneira já no campeonato no campeonato do mundo foi o que foi aquela vergonha contra a Alemanha enfim mas o Brasil tem jogadores qualidade tem tudo para ser uma seleção forte das mais fortes do mundo como sempre nos habitou a ser neste momento não é mas é uma questão de tempo e de organização de estrutura de treinador até que o Brasil volta outra vez à ribalta do futebol o Mundial será o país com mais capacidade com mais ferramentas para o Gelson Fernandes aqui Gelson Fernandes Gelson Martins aqui a quase marcar vamos lá tentar concentrar um pouco no jogo se você está aqui a falar pelos cotovelos eu sei que vocês gostam de ouvir se não gostassem os que não gostam de me ouvir nesta altura já fecharam o vídeo por isso aqueles que ainda estão aí é porque gostam de ouvir o Silvio e agora vão mamar o primeiro tão fácil muito espaço bola para o Banhang corre 98 meto e cento não tem nada que saber passe de Muller não vem na cama o Semedo sai à cama o que é que acontece é o Silvio se está a jogar mal sou o que vendo mal amigos o meu adversário foi esperto e lá estou eu a sofrer o primeiro golo a ver se tudo consegue dar a volta já vi que ele não é assim tão forte a defender também só não marque se não quiser se tiver calma facilmente vou recuperar este resultado agora a bola também vai ter que entrar recatou o amarelo 9 a 6 daqui vem ou cá vem e lá aqui adivinhada é muito bruxo é muito bruxo cala-te cala-te mal jogado sorry my friends sorry my friends mora mais tempo agora mora mais tempo né bem Brian aí é o a par é só correr às vezes que a gente abre o pé o a par me parecia que se tem títalo e marca falta isso olha para isto passa-lhe a bola Danilo volta por favor Danilo que eu conhecia que me decidia jogo marcava dois três gols em cada jogo ah passa a bola vem Gaitan vem Gaitan ah Brian Gelson golo vai ficar meu gostava de uma coisa se concentrar um bocadinho no fucking do jogo para lá amigos para não voltar a estes e dois na minha parte já não dá mas ver se não sofremos agora o gol aqui numa entrada que normalmente o Sousa é sempre mal nisto vai chegar um bocadinho à bola como deve ser vamos embora isso 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 vamos embora amigos vamos dar a volta a isto mesmo assim olhem para a superioridade que eu tenho 101 posse de bola mais rematos mais rematos à baliza vamos lá só não ganhas este jogo se tu não quiseres só vocês amigos vamos lá fazer dinheirinho vitória dá mais dinheiro é isso nós queremos voltar ao draft amigos temos que sair por uma vitória ui já carreguei já tinha carregado vai podes amigos quando carregam não há nada a fazer ui bora bora para o Ribery um carrilho na sua encalce ah não 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 por favor vem-se medo isso é um miúdo deixa está saindo o senhor árbitro olha a bola não sai ah bonito carrilho olha para Maxi eita porra queres ver que vai para a rua ah vai lá eu normalmente tenho que ser um gajo na rua agora em todos os jogos amigos é essas entradas olha aqui em afta amigos está sempre a crescer uma afta na ponta da língua se ele diz uma janeira não há hipótese Deus castiga ou sempre com afta amigos porque eu né porque eu deixa ah Sorario tá bom eu não saí o Sorario deixa-se de inventar histórias histórias da Coroxins bora Carrilho Carrilho ontem estive a ver o Peru o Peru apurar-se em vez do Brasil mas de facto o Carrilho pedia de facto Brian que golo que golo de Brian Ruiz oh my god também assistiu ao jogo da Costa Rica com muita pena aliás foi um feito histórico há mais aliás em 10 jogos a Costa Rica tinha uma vitória contra a Argentina contra a Argentina não contra a Colômbia a Costa Rica jogou contra a Colômbia e ganhou a Colômbia 3-2 amigos foi um jogo em que a Colômbia jogou com o banco aliás jogou com o banco que descansou os jogadores mais importantes apesar de depois de alguns terem trás como James Rodriguez na segunda parte mas de facto Costa Rica de Brian Ruiz Brian Ruiz não teve assim grande destaque no jogo de facto não teve nem teve nos golos mas é uma classe ver Brian Ruiz jogar e também estava a falar de quem estava a falar de quem do Peru a falta que Carrilho faz aliás o Peru tem uma equipa muito boa os atacantes são muito bons aquele avançado é muito potente pois tem um extremo esquerdo também com muita qualidade aquele que marcava aos livros com o Eva e também de muita qualidade mas de facto se tivesse ali um Carrilho em forma como o Peru podia ter nesta altura se o Carrilho tivesse feito a época como deve ser no Sporting de facto o Peru era uma equipa muito forte e podia contar para as contas finais apesar da Argentina demonstrar claramente que é a favoritíssima a ganhar não sei mas deixem aí a vossa opinião o que vocês estão a achar deste europeu desta Copa América se o senhor está a diapar da situação não tenho que falar muito sobre isto mas vocês sabem que o senhor está sempre atento a tudo o que seja de futebol e para aqueles que gostam também deixem aí os vossos comentários Gelson Leno e para o Oliveira Gelson para Carrilho veja eita porra sério ai ai o empate que é um mimo que é um bicho 70 e tal de overall fisicamente bem Danilo Maxi Carrilho vai cruzar que defesa do Leno Danilo chutar mas que golo vem Danilo eu pedi que eu voltasse voltou ao mimo de 70 mas ainda há tempo marcaram um grande golo aqui a voltar a primeira parte tive muito a conversar com o bom senso e tal preciso não estar assim 100% concentrado deixei ele jogar mais que aquilo que devia e tal e tal e tal e tal se eu defender Oh! Ai, Gaita! F*** isso! Que jogada, amigos! Ui! Ele já viu isso bem no meio-feil, está no pão. Ele não foi longe dele. Que jogada, Nudo. Carrilho. Agora, põe o meu e o meu Jelson. Oh! Oh! Outra vez! Não, 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 não! Lindo! A matar o jogo! André Carrilho. Que jogada do menino Jelson! Ai, buscaram! Voltamos às vitórias, amigos! Já! O Jesus fica muito triste quando perde. Claro que fico muito contente quando ganho, mas isso é mesmo assim. A cena eu não consegui me controlar e, de facto, eu percebo muitos comentários que vocês deixam nos vídeos que o Silvio perde. Silvio, não sei o quê. Às vezes temos que saber mentir. Mas eu admito, amigos. Só que na altura eu não consigo, amigos. Eu não consigo, porque... Eu transformo porque... Não é a questão do mal perder. É a questão do não saber perder. Ou a questão do... Do nunca querer perder. Estão a ver? É complicado. É complicado, amigos. E, de facto, é um defeito que o Silvio tem. E admito. As pessoas... Ninguém é perfeito. E o Silvio, de facto, nesse aspecto, não sou o melhor exemplo de pessoa, de gamer, de youtuber. E, de facto, não sou grande defesa de Casitas. E a bola não entra. E a bola não entra. Vamos caminhando para o fim do jogo. Amigos, lembrando que hoje, à noite, é o quê? Jogo da seleção portuguesa. Não me podemos falhar. Este vídeo está a ser ao meio-dia. O jogo vai ser às oito da noite. Muitos provavelmente... Alguns de vocês terão ouvido o jogo já perto da hora de início, amigos. Ou até alguns já a ver depois do jogo. O Silvio vai ver do princípio ao fim. E espero que vocês todos o façam no apoio à nossa seleção. Vamos acreditar que é possível lutar pela vitória neste europeu. Não sendo os favoritos. Claramente, Portugal pode ter uma palavra a dizer. E, para isso acontecer, temos que ganhar o primeiro jogo. É muito importante a motivação para que o nosso caminho seja não mais fácil. Mas, em termos de fase de grupos, é muito importante. Se nós ganhamos os dois primeiros jogos, nós estamos automaticamente passados. Apesar de podermos não garantir o primeiro lugar, há essa hipótese até de que com duas vitórias garantimos. O que acontece? Terceiro jogo. Renulação na equipa. Descansar totalmente. Tal como fez a Colômbia na Copa Médica, amigos. Descansar. Perdeu o jogo, é certo. Ficou a mesma que o primeiro lugar, acho eu. E descansou. E, supostamente, vai ter uma equipa com mais energia, com mais força para atacar os quartos final. E é isso. E é isso que penso que Portugal tem que fazer. Tem que lutar para fazer. É ganhar os dois primeiros jogos. Tem que ser seis pontos nesses dois primeiros jogos. Para depois, sim, descansar. Nem que seja, não todos, calhar, mas a maior parte dos jogadores, como Ronaldo, que certamente vai haver um grande desgaste nestes dois primeiros jogos. Amigos, mas estou a falar num plano, numa perspectiva muito positiva, que é que Portugal ganha os dois jogos. Não vamos pensar ou ter esses pensamentos negativos que Portugal vai passar dificuldades em passar a este grupo. Temos mais que a equipa para golear qualquer destes adversários. Agora, pelo exemplo dos outros jogos, das outras seleções, mesmo as mais fortes, os jogos não têm sido fáceis. Nada fáceis. Não têm havido muitos golos. Por isso, meio a zero, que seja o suficiente para Portugal ganhar. Três pontos, seis pontos é o mais importante. Ganhar os dois primeiros jogos. E, de facto, vai ser um balanço muito importante em termos de moral, em termos de aspectos psicológicos e físicos para a equipa portuguesa vencer os dois primeiros jogos do europeu. Vamos ver se isso acontece. Vamos todos apoiar, amigos. Conto com o vosso apoio. Este vídeo e as energias positivas aqui do jogo que o Silvio fez, que vai para a equipa, para a nossa seleção. Hashtag Seals Nation acima de tudo. Hashtag Portugal, amigos. Façam aí nos comentários. Todos, mas todos. Estamos de férias. Vamos curtir, apoiar a nossa seleção. É uma fase muito boa. É a altura do ano que o Silvio mais gosta, que é a altura em que começa o calor e a altura em que se começam também as férias. Amigos, vamos desfrutar deste europeu e tentar apoiar ao máximo a nossa seleção. Amigos, já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima e fui! Haha! A Música A Música A Música A Música A Música